O primeiro não. Eu comecei a prestar muita atenção no Beatbox com o Fernandinho Beatbox. Eu acho que ele foi talvez o primeiro a chegar numa mídia assim. Ah, foi. No Brasil foi. E é muito louco, porque... Tem o Bond também. A gente tem vários Beatboxers, assim, muitos antigos. A gente tem o Pitch the Beat, que é de Portugal, que ele começou nos anos 80. Mas BR, acho que foi. Cara, tem 60 anos. A gente tem vários Beatboxers muito antigos, assim. A gente tem o Borracha, a gente tem o Bond, a gente tem o Carrão, que são Beatboxers que já estão beirando seus 50 anos de idade ali. Já é uma galera mais velha. Mas o Fernandinho foi porque... Expandiu para a mídia mesmo. Foi que expandiu, porque, querendo ou não, ele era dos África Brasil. Ele mandava o Beatbox já fazer umas brincadeiras nos África Brasil ali. Aí ele saiu dos África Brasil. Não sei se saiu, mas enfim. Que foi quando o Marcelo D2 chamou... Eu acho que até o Marechal estava nesse do Acústica MTV lá, 2003, 2002. Que aí foi onde a galera começou a prestar mais atenção no Fernandinho. Pode crer. E aí, dali, o Marcelo D2 começou a chamar o Fernandinho direto. Levou ele para mais de 70 países, se eu não me engano. O Champignon fazia muito no Charlie Brown. Também. Sempre que a gente fala de Beatbox, assim, com as pessoas na rua, elas conhecem esses dois nomes, geralmente. Fernandinho e Champignon. É que o Champignon, eu não sei... Era legal, mas não tinha tanta técnica, eu acho, né? Mas é isso que eu acho lindo no dele, sabia? Porque, mano, eu acho que é assim... A gente chegou num ponto do Beatbox onde o bagulho está tipo... Virou um esporte e não sei o quê e tal. E o Champignon, ele é a essência do Beatbox, irmão. O que é a essência do Beatbox? Eu chego, olho a Breda e falo lá... É o raiz ali, né, mano? Raiz total. Raizão, né? Isso é muito Beatbox. E o Beatbox mais, assim, sujeira, assim, tipo... É também tão da hora quanto o Beatbox super limpo, assim, que a pessoa treinou. Então é mais estilo, sentimento... Porque música é sentimento, né? Do que bom ou ruim. Mas o Beatbox...